Meu nome é Márcia Tiburi, sou professora de Filosofia e eu vou dizer para vocês um curso sobre Filosofia e Feminismo. Esse curso vai ser dividido em quatro momentos. Um primeiro momento introdutório em que eu vou colocar questões fundamentais para a gente entender a relação entre o que a gente pode chamar de filosofia e o que a gente pode chamar de feminismo. Vou falar dos tempos históricos, falar de uma certa antiguidade, uma certa idade moderna e a filosofia contemporânea em relação ao feminismo. A gente vai trabalhar com essa cronologia porque ela facilita, ela é didática. Vou falar então dos principais conceitos que concernem ao campo da filosofia e do feminismo no contexto de buscar entender essa relação. Vamos começar nos colocando a questão sobre a própria filosofia. O que é filosofia e o que é feminismo? A gente tende a entender, a compreender a filosofia como sendo uma tradição. A gente vê a filosofia de um modo geral, até porque o modo como as pessoas se relacionam com a filosofia depende muito das mediações culturais, históricas, institucionais, escolares, que fazem com que elas tenham uma certa ideia de filosofia. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é jamais naturalizar, jamais ter o que a gente chama de filosofia como um dado. É legal perceber que a filosofia é uma construção histórica e que nós não podemos olhar para a filosofia tendo em vista apenas um cânone. No entanto, estudar a história da filosofia é bacana, estudar esse cânone é bacana e, claro, sempre para desconstruir esse cânone, para perceber como esse cânone foi construído, o que ele quer dizer nas nossas vidas, enfim, nos contextos onde a gente pode falar de filosofia. Eu acho muito interessante que a gente possa dizer que filosofia é uma construção literária, é uma construção que envolve uma percepção da própria experiência do pensamento, em outras palavras, que a gente possa entender filosofia como sendo uma produção de linguagem e uma produção de linguagem que compreende o seu próprio metabolismo e a sua forma de existir. Então, digamos, a filosofia tem algo de metalinguístico no sentido de que, para podermos filosofar, a gente tem que poder filosofar no sentido de fazer o exercício desse verbo. Nós precisamos sempre fazer com que o nosso pensamento, que se elabora como linguagem, perceba a própria linguagem que ele usa para se expressar ou por meio da qual, justamente, esse pensamento nasce. Então, existe uma atenção a mais, uma sobre-atenção, que é, digamos, a característica própria do pensamento filosófico, que é um pensamento cuidadoso, qualificado, atento, enfim. Nessa linha, é muito interessante a gente já colocar a questão do feminismo. Vamos colocar esse termo feminismo, primeiro, em suspenso, porque é um termo muito recente, que passa a ser usado do século XIX para cá, e num sentido mais positivo, ou num sentido que é ressignificado pelas teorias feministas e pelas práticas feministas, esse termo só tem vigência justamente no século XX. Não podemos, de jeito nenhum, falar de uma filosofia feminista lá na antiguidade clássica dos gregos. No entanto, a gente pode falar de proto-feminismo, a gente pode dizer que existia uma intenção já feminista em certas autoras, ou podemos dizer que a questão já estava colocada, a questão fundamental do feminismo é uma luta contra um determinado tipo de racionalidade que foi sustentada pelos filósofos mais tradicionais e que, digamos, uma lógica e uma racionalidade que as próprias mulheres, no modo como elas já existiam e apareciam naquele contexto, como figuras que tinham um significado simbólico e também uma atuação prática, complexa, que essas mulheres, esses personagens que aparecem nos textos dos filósofos, elas acabavam por, digamos assim, criar já, naquela época, na antiguidade clássica, um problema de gênero. Então, vamos colocar que a filosofia feminista, ela começa mais rigorosamente com o Cristine de Pizan, vou falar sobre ela daqui a pouco, mas que já existe um proto-feminismo em certas pensadoras da antiguidade clássica e que, mesmo, enfim, considerando que o termo feminismo, esse termo no seu sentido próprio, no seu sentido atual, só vai aparecer na passagem do século XIX para o XX, digamos assim. Bom, uma coisa que é importante também da gente ter em vista é que essa cronologia, que eu vou usar aqui de maneira didática, ela tem uma função específica. Nós somos brasileiras e brasileiros e falar de filosofia nesse sentido, dessa cronologia, sempre pode nos parecer algo eurocêntrico, ou seja, essa cronologia que a gente usa para falar de filosofia é uma cronologia que é construída. Nós não podemos nunca também tratá-la de uma maneira literal ou de uma maneira natural. Todas as construções históricas, elas são, evidentemente, inventadas pelas pessoas, inventadas, criadas pelos historiadores, que têm como objetivo justamente constituir uma narrativa, instaurar uma certa ideia da verdade, do verdadeiro. Enfim, nesse sentido, nós que somos brasileiros, por exemplo, e brasileiras, quando a gente ouve falar dessa história da filosofia, muitos de nós ficamos, às vezes, questionando se isso não teria um teor muito eurocêntrico, no sentido de que talvez a gente tenha um entendimento comum, que é um entendimento no senso comum, mas é também um entendimento acadêmico, é um entendimento que surge também muito em função da mediação entre o mundo acadêmico, da pesquisa, dos estudos, enfim, e o mundo do senso comum, o mundo do cotidiano, do dia a dia, uma mediação que é muitas vezes feita pelos jornalistas, pelos profissionais da comunicação. Então, é preciso tomar muito cuidado para não naturalizar essa ideia de que a filosofia é uma história da filosofia que começa com a Grécia Antiga e que termina com a filosofia francesa ou alemã ou inglesa contemporânea. A gente precisa tirar a filosofia ou a ideia de filosofia desse registro tão histórico. Ao mesmo tempo, estudar essa história em específico, a europeia, nos ajuda a compreender didaticamente também a nossa questão, porque, por exemplo, e aí vem um dado que é super relevante, não tem como a gente estudar a filosofia sem passar também pelos gregos. É claro que a gente pode dizer, agora não quero mais saber de estudar os gregos, os clássicos, vamos abandonar Platão e Aristóteles, Epicuro e Sêneca e vamos simplesmente estudar o pensamento brasileiro ou o pensamento paulistano ou o pensamento africano ou asiático. Nós também podemos fazer isso, mas a gente vai perder de vista certas questões que estão construídas dentro de uma história da textualidade. E, por isso, eu gosto muito de fazer essa análise da filosofia tendo em vista a construção de uma textualidade. Bom, nós que vivemos aqui no Brasil podemos ou não olhar para essa textualidade, mas, se nós resolvemos olhar para essa textualidade, somos obrigados a questioná-la. E outra questão, quando a gente olha para essa textualidade, ou seja, para os textos dos filósofos dessa antiguidade clássica, se temos, por exemplo, Heráclitos, Parmênides, Platão, Aristóteles, quando a gente olha para isso, devemos também perceber o grau de invenção, de ficção, de fantasia que pode existir na nossa leitura. Afinal de contas, que acesso temos nós àqueles textos gregos? É um acesso sempre complexo, porque, por mais que a gente tente traduzir do grego, como muitas pessoas fazem ainda hoje no Brasil, esse grego que nós vamos conhecer aqui no Brasil hoje, no contexto dos estudos contemporâneos sobre a língua grega, isso vai implicar também uma recepção e uma compreensão que é fragmentária, que é cheia de perdas, que é muitas vezes até mesmo precária em relação ao que os filósofos daquela época tentaram expressar por meio daquela língua. Bom, dito isso, é importante a gente já colocar a questão do feminismo no seguinte sentido. A gente lê um cânone da filosofia, e quem faz faculdade de filosofia sempre lê por aí, a gente lê um cânone da filosofia que começa com os pré-socráticos, isso está nos manuais de filosofia, em geral o que os professores do ensino médio transmitem aos seus alunos, nas faculdades também de filosofia é isso muito que aparece, mas a gente tem um cânone que envolve os pré-socráticos, depois Sócrates no seu tempo, Platão, Aristóteles e a filosofia helenística. Falamos então de Anaxágoras, Anaxímenes, Protágoras, falamos de Heráclito, Demócrito, Parmênides, chegamos a Sócrates, Platão, mas nunca falamos, nunca comentamos, por exemplo, ou raramente colocamos essa questão, que Safo fosse alguém importante para a compreensão desse cânone. Nesse sentido, estou falando de Safo por quê? Porque Safo é uma escritora do século VI, que podia muito bem ser lida em função do caráter fragmentário, do que sobrou da sua obra para nós, poderia tranquilamente ser lida junto com esses outros pré-socráticos. No entanto, não há vestígios de estudo sobre as mulheres, as mulheres não são citadas sequer quando se estuda esse cânone. E por que eu estou citando Safo, embora a gente pudesse citar outras pensadoras que faziam parte, por exemplo, da escola pitagórica, que são várias. Mas por que eu estou citando Safo? Porque Safo realmente nos legou uma obra, ainda que tenha sobrado fragmentos dessa obra, muitas vezes não apenas fragmentos. Então, esses fragmentos de Safo, essa obra incompleta de Safo, é muito mais completa do que a obra de outros pensadores, que na mesma época também falaram, enfim, da sua visão de mundo, expuseram, enfim, a sua compreensão fosse da natureza, fosse do ser, fosse da morte, fosse do movimento, fosse do amor, que era um dos assuntos principais da obra de Safo. Então, o fato de que a gente não fale de Safo, quando a gente estuda o cânone da história da filosofia, torna problemático o sentido desse cânone. E por quê? A nossa tendência é aceitar de maneira passiva e sem questionamento um cânone que é voltado para a sustentação de um ideal de filosofia feito por homens. Os gregos já eram muito misóginos. Os textos de Platão demonstram, em vários momentos, sinais de misoginia, em que pese que o próprio Platão tenha, em certos textos seus, também tentado ultrapassar essa condição. Mas, de um modo geral, se a gente vai citar, por exemplo, o Banquete, que é um dos textos mais conhecidos, vocês lembram do Banquete? O Banquete é aquele momento em que os filósofos se encontram para beber e para conversar, e conversar sobre ideias, a ideia que eles escolhem, a questão que eles escolhem para conversar nessa noite na casa de um personagem chamado Agaton é o amor, Eros. E, nesse diálogo, no momento em que os homens reunidos decidem falar sobre filosofia, parar de beber para poder conversar, eles comentam, eles falam da necessidade de que as mulheres que estavam presentes se retirassem da cena. E que mulheres são essas? As flautistas, que são as mulheres que estão ali entretendo os homens, e que estão ali ajudando a servir o Banquete. E é curioso que, nesse mesmo diálogo, quando Sócrates vai se expressar acerca do conceito de amor, depois de ter ouvido mitos, ideias, narrativas, enfim, dos outros participantes, Sócrates comenta que o que ele sabe sobre o amor resulta de ele ter escutado a mensagem de uma sacerdotisa que se chama Diotima. Então, o discurso de Diotima, ele irrompe no meio da discursividade platônica, desse arranjo que se dá entre os filósofos homens, entre esses homens que podem debater ideias, e Sócrates, nesse momento, faz com que o pensamento de uma mulher que não está presente invada esse território ultramasculino, que é o território da elaboração do pensamento. Um detalhe aí que eu acho muito importante da gente prestar atenção, essa filosofia grega era uma filosofia machista, mas mais que machista, era uma filosofia masculinista. Era uma filosofia que implicava uma certa noção de homossexualidade mesmo. Um tipo de homossexualidade que não é a homossexualidade no sentido da prática sexual, nem da homoafetividade, tal como a gente fala hoje. Era no sentido dos corpos que estavam autorizados a fazer uso de uma linguagem reflexiva. As mulheres faziam parte de um outro tipo de corporeidade, de um outro tipo de vida que não estava autorizada a participar desse jogo de linguagem filosófico, que é o jogo de linguagem da reflexão. Isso é tão interessante, e é por isso que as flautistas são retiradas, são os corpos presentes dessas mulheres que não interessam na cena. No entanto, Diotima é uma mulher ideal, é uma sacerdotisa que não está presente na sua forma corporal, na sua presença corporal. Ela é trazida à presença, num discurso indireto, pelo corpo de Sócrates, esse sim um corpo falante que se expressa, que está autorizado a participar dessa cena. E Diotima, no seu lugar especial, idealizado, de ausência, torna-se então o referencial de uma ideia. Diotima é a fonte. Diotima é uma espécie de feminino sem corpo, um feminino que talvez possa ser considerado a proto-afirmação do eterno feminino que depois empolgou tantos poetas e filósofos e pensadores ao longo da história. Mas é importante perceber que é um tipo de corpo e um tipo de vida que são retirados da cena em nome de um ideal. Claro, isso combina completamente com a compreensão que Platão tem do mundo. Se a gente pensar nessa oposição clássica que aparece em diversos textos do Platão, entre o mundo sensível, o mundo concreto, corporal, material, e o mundo da matéria, o mundo que a gente habita, e o mundo das ideias, então fica fácil entender que essa mulher ideal, que faz parte desse campo das ideias, tem direito ou é fonte de alguma sabedoria, é uma fonte conceitual, mas essa outra mulher que é física, concreta, que é a mulher da vida real, essa mulher então não tem direito de participar daquilo que está autorizado para os homens. Essa diferença entre os corpos que está instaurada lá no começo dessa história da filosofia que a gente até hoje lê, defende, cultua, enfim, uma questão para a gente se colocar. Se, e a pergunta que fica, a pergunta filosófica que fica é, e se a gente começasse a pensar um cânone das mulheres? E se a gente começasse a pensar numa fonte da filosofia que não fosse mais então esses filósofos pré-socráticos, a água é o princípio de todas as coisas? Ou, como está no Tales de Mileto, ou o pensamento de Heráclito e de Parmênides, digamos. Nesse caso, se a gente começasse a pensar em safo, pensar nas mulheres que fizeram parte do conjunto, do coletivo, vamos chamar assim, pitagórico, se a gente começar a trazer essas outras figuras para a cena, o que será que se transforma? O que será que se modifica? E, nesse caso, vejam só, a gente pode pensar nessa reflexão que Platão faz sobre o amor no banquete, mas a gente pode recuperar essa ideia do amor que está dada lá já na safo. E essa ideia do amor que não é... Aliás, eu acho que nas leituras que se fez de safo sempre se tentou também rebaixar o pensamento sobre o erótico da safo, tentando fazer parecer que esse erótico fosse simplesmente material, fosse um erótico voltado à banalidade do erotismo no sentido da sexualidade genital, quando, na verdade, que, aliás, não teria problema nenhum a gente pensar assim, afinal de contas, nosso corpo também é genital, mas não só. Mas, ao mesmo tempo, seria muito interessante a gente recuperar a dimensão metafísica do pensamento de safo, colocar a ideia que ela tem de eros próxima dessa ideia que Platão desenvolveu sobre eros. Platão falou sobre eros no sentido do método filosófico, desse salto que o pensamento dá da compreensão da pura aparência para a complexidade, enfim, da reflexão. Então, eros é esse salto, e é um salto que é método, um salto, inclusive, que é metodológico, porque esse salto é o que acontece quando a gente se relaciona com o conhecimento. Esse salto é o próprio funcionamento da linguagem, e a gente pode verificar isso já na obra Sáfica. Sáfo, quando falava de eros, falava de um eros, claro, totalmente encarnado no corpo, um eros lançado no movimento do desejo. Sáfo fazia poesias para os seus amantes e as suas amantes, mas, sobretudo, fazia um texto, e aí gostaria de inscrever isso muito mais na ideia de uma textualidade do que numa forma filosófica, ou poética, ou literária, nesse sentido que a gente usa hoje. Vamos pensar, existe um texto que é construído, esse texto transmite uma ideia, e essa ideia está sendo construída no texto com a intenção de mostrar também esse salto. Então, por que não pensar em Sáfo dessa maneira? Por que não fazer essa leitura? Bom, aqui, fazendo um parêntese, se vocês forem à história das mulheres, a gente pode ler, por exemplo, os volumes, em número de quatro, que foram escritos em coletivo e organizados por dois historiadores franceses bem importantes, a Michelle Perrault, que é uma historiadora das mulheres, do cotidiano, e um outro pensador, que é o George Duby, muito ligado ao pensamento medieval, a uma historiografia da Idade Média. Bom, eles organizaram uma obra chamada História das Mulheres, em quatro volumes. Chamaram vários e várias intelectuais para escreverem, para tentarem contar essa história. A gente percebe que o primeiro, existe um volume que é sobre a Antiguidade, um volume sobre a Idade Média, um volume sobre a Idade Moderna, e um volume sobre o século XIX e o século XX. Por que eu estou falando desses volumes? Porque, na introdução dessa obra, esses pensadores, historiadores, comentam que a história das mulheres é uma história de esquecimento. A prova disso são esses quatro volumes. A gente poderia dizer que todos os inúmeros volumes de historiografia que já foram escritos na história da humanidade versam sobre a história dos homens. A história política, a história do Estado, a história da filosofia, a história da natureza, a história da ciência, a história da arte, é uma história dos homens. A história das mulheres passa a ser contada apenas no momento em que as mulheres decidem ou têm condições de escrever a sua própria história. E essa história das mulheres é muito recente. Ela data do século XX para cá. São as mulheres vivendo dentro da vida da pesquisa, da vida universitária e acadêmica, são as mulheres e, sobretudo, as mulheres que têm uma inscrição no feminismo, que, portanto, têm uma consciência acerca do lugar de mulher nos jogos de poder das ciências. São essas mulheres que começam a contar uma outra história e, para isso, precisam fazer uma pesquisa que vai a outras fontes, que busca outros documentos e que implica também outros questionamentos. Nesse sentido, a minha sugestão é que a gente possa fazer avançar essa pesquisa em relação a essas mulheres do passado para compreender uma história da filosofia que ainda não foi contada. E sugiro, então, o Safo como sendo uma das figuras que seja recuperada na tentativa de refazer esse cânone. Para finalizar, esse questionamento acerca da construção desse cânone, do esquecimento dessas mulheres inclusive do apagamento e do recalcamento que deve ter acontecido. Prova disso é toda a história que vem sendo recuperada. Safo, inclusive, é uma pensadora, escritora daquela época cujos materiais vêm sendo ainda recuperados. Não faz muito tempo novos fragmentos foram encontrados. Então, nesse sentido, é importante repensar esse cânone. Um pensador que nos ajuda nessa linha é um pensador contemporâneo chamado Walter Benjamin. Embora seja um pensador homem e heterossexual, Walter Benjamin morreu em 1940 fugindo dos nazistas na Alemanha acabou se suicidando nessa fuga. Mas Walter Benjamin tem um texto também com esse caráter fragmentário, um texto curto, em que ele fala sobre Sócrates e fala sobre a questão do diálogo e do discurso filosófico. e nesse texto ele faz um questionamento sobre esse cânone e sobre essa história da filosofia. Então, se Sócrates se encontrava para falar com seus amigos e essa é uma imagem que a gente tem da história da filosofia no tempo, ele pergunta como será que conversavam Safo e suas amigas? E com essa pergunta ele nos abre a possibilidade justamente de refazer esse tempo histórico levando em conta uma outra imagem da filosofia. Nesse sentido, essa pergunta que eu coloquei no início sobre a ideia que a gente tem de filosofia hoje, a forma como a gente vê a filosofia hoje, essa pergunta ela se renova porque nós não precisamos ver a filosofia tal qual ou tal como ela é mostrada nos textos dos manuais ou aí na internet nas enciclopédias e nesses conteúdos de caráter manualesco. Nós podemos repensar a filosofia questionando o modo como essa própria filosofia foi estabelecida. E se a gente for pensar também em termos de história da filosofia isso se torna ainda mais importante porque assim como Michele Perrault e Georges Duby falaram da história das mulheres como uma história de esquecimento isso vale para todos os campos do conhecimento das artes dos saberes institucionalizados. Isso vale para o campo da política e isso vale também para o campo da filosofia. Então outra filosofia surge outra ideia de filosofia surge no momento em que a gente fala dessa história da filosofia que envolve a discussão sobre as mulheres. As mulheres na história da filosofia foram sempre mal faladas. Então se a gente pegar só o signo mulher só o objeto esse objeto no sentido filosófico do tema se a gente pega só isso e vai como diz o Walter Benjamin escovar a história da filosofia contra pelo se a gente vai fazer uma pesquisa mais profunda o risco que a gente corre também é de descobrir uma coisa muito triste que a história escrita pelos filósofos é a história da fundamentação da própria misoginia ou seja do discurso de ódio às mulheres e esse discurso de ódio às mulheres não precisava ter sido escrito dessa maneira ou seja temos que nos perguntar portanto qual é a intenção que levou a construção desse discurso mas aí a questão da misoginia a gente deixa para debater na próxima aula e aí a gente deixa